Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu vou testar tiktoks muito virais de Minecraft para ver se eles realmente funcionam Então já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo O primeiro que eu vou testar é a areia movediça Ele vai começar a cavar um buraco no chão, tá? 3x3, é 3x3, aí vai botar mais um nível de profundidade Mais 2, então tem 3 níveis de profundidade, beleza, 3 blocos de profundidade Tá, ele tá bem lento, vamos agilizar isso Aí colocou o Soul Sand lá embaixo Vai cara, agiliza isso, vai encher tudo com água, beleza Aí provavelmente ele vai deixar a areia boiando lá E vai, vai Tá, aí ele tá colocando teias É, teias aí faz todo sentido Sim, porque aí a areia vai ficar meio presa nas teias Ela vai afundar bem devagar É, nossa, muito bom Tá, mas eu enjoei de olhar isso, o cara é muito lento Vamos testar, vamos testar esse tiktoker porque o cara ali é muito lento Ah, eu não suporto, gente que demora demais para mostrar uma coisa Tem que ser rápido, tem que ser dinâmico Vocês que querem gravar tiktoks, aprendam isso Tem que ser dinâmico, tem que ser bem rápido É 10 segundos ali no máximo E aí já mostra tudo Aqui embaixo é Soul Sand, beleza Aí coloca água por cima Perfeito, em cima também vai água Vai, beleza E aí, aqui vamos colocar teias, teias por tudo Beleza, sim Olha só, aqui eu já fiz bem mais rápido do que ele Beleza, porque o tempo de vocês vale ouro E eu não vou ficar desperdiçando o tempo de vocês Ih, por que a areia não tá afundando? Ih, ferrou galera Tá, vamos colocar sem a teia Aí ela fica assim Aí se eu colocar a teia ali embaixo Tá, então vamos fazer assim Deixa eu tentar quebrar essa areia Que vai ser meio difícil Vamos colocar um bloco aqui embaixo Beleza, beleza Aí vamos colocar a areia de volta aqui Vamos colocar água aqui de volta Beleza, eu vou colocar um pouco mais alto E a areia Ah, não, mas eu esqueci de botar a teia Oh, que raiva Deixa eu botar a teia ali embaixo Aqui, beleza Ah, e ela tá afundando Tá, então beleza Eu tenho que colocar a areia um pouco mais alto Isso que dá não querer prestar atenção no TikTok Tá, vamos colocar a areia aqui Beleza, aí ela vai afundando bem devagar Aqui também Aí, beleza Aí, vamos deixar essa areia afundar E tá pronta a nossa areia movediça Lá, 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 lá Que belo dia Ah, tô afundando Nossa, muito bom, galera Aprovada essa areia movediça Funciona Muito bom Olha isso Nossa, eu acho que se eu tô no survival Eu tô ferrado Eu não saio mais daqui Uou, eu tô tentando nadar e não vai Eu tô apertando pra frente E pra pular e não consigo Ah, agora eu saí Porque eu saí voando Próximo, ele tem ali uma porta Com uma placa de pressão Aí ele vai puxar um fio de redstone por baixo O que será que ele vai fazer? Ah, colocou um pistão com slime E... Ah, um suporte de armadura E vestido de zumbi Muito bom Sim, aí a pessoa vai entrar E vai tomar um susto Tá, então vamos construir aqui Uma parede falsa pra gente testar Pode ser ali, aqui Aí a gente vem Construir uma parede de madeira Só pra ser o nosso Nosso lugar de experimento Beleza Assim Aí aqui A gente vai abrir a porta Em algum lugar Opa, faltou o canto aqui Beleza Vamos colocar uma porta aqui Vamos colocar uma placa de pressão ali Beleza Aí aqui desse lado A gente quebra o chão Pra chegar lá na placa de pressão Tem que ser até aqui Beleza Aí O pistão Ele ficava Ah Se eu não me engano Três blocos Assim Acho que é assim É porque aí o zumbi vai pra frente Beleza É assim Então o que eu vou fazer É ligar aquela redstone Ao pistão Não sei se assim já vai polarizar Eu acho que não Eu vou ter que subir Essa redstone Por aqui Provavelmente Assim 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 Beleza Aí vamos ver Se eu apertar na placa de pressão Ele Ué Que que deu Ih Aconteceu alguma coisa galera Ferrou Eu acho que eu Ah Eu teria que ter puxado a redstone Pelo lado Porque senão eu tô polarizando Essa porta E aí não dá certo Então vamos puxar a redstone Por aqui Beleza Eu não gosto de seguir Exatamente como o cara fez No tiktok Porque eu sou impaciente Beleza Assim Perfeito Agora sim vamos fechar o chão E provavelmente não vai atrapalhar Opa Não devia ter botado esse bloco ali Beleza Vamos ver agora E Ué Ah Eu vou colocar blocos de azulejo Aqui Vai ver É isso É sim Porque isso dali Tava quebrando meu circuito Provavelmente é isso Agora deve dar certo Vamos ver Placa de pressão E porta E Vamos ver Vou apertar aqui E Ah Agora sim Fantástico Então era isso dali Que tava quebrando meu circuito Agora com blocos de azulejo Vai dar tudo certo Agora eu coloco Um suporte de armaduras Uma cabeça de zumbi E a armadura Do zumbi Beleza Aí ainda vamos pegar uma pá Aqui A armadura do zumbi Vai ser de ouro E aí a pá vai ser de ferro Mesmo E beleza Nosso zumbi dourado Aí tá Deixa eu guardar aqui Os outros itens E já tá funcionando É isso O Tik Tok Agora A gente tá num belo dia Lá 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 Vamos entrar na nossa casa Esse zumbi veio muito perto Eu acho que eu tenho que botar o pistão Um pouco mais pra trás Porque senão Não fica tão legal Vamos colocar o pistão Um pouco mais pra trás Opa Beleza Agora sim E vamos lá 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 Que belo dia no Minecraft Vou entrar na minha casa O próximo é complexo É o como fazer uma impressora Ele colocou uma mesa de encantamentos Beleza Aí um esqueleto virado Pro lado de fora Legal E Ah tá Vai colocar pistões Empurrar Beleza E a cabeça do esqueleto Ficou meio pra fora Muito bom Aí ele colocou luz solar Placa de luz solar E aí Pegou os capacetes Vai empurrar pra dentro Que loucura galera Aí ele ajeitou eles Deu uma ajeitadinha Beleza Vai empurrar a parte da mesa pra dentro E Nossa Fez uma impressora Tá Vamos testar isso aí aqui Mas não pode ser Esses caras que fazem esses Tik Tok Só que são loucos da cabeça Então ele começava quebrando um buraco aqui Onde vai ficar a impressora E colocando uma mesa de encantamentos Beleza Aí em cima ele colocava um suporte de armaduras Deixa eu tentar colocar aqui Beleza Acho que é assim Com a cabeça do esqueleto em cima Com a cabeça do esqueleto em cima Beleza Aí ele pegava e fechava dos dois lados Aqui e aqui Acho que é isso Só que aí Desse lado aqui Ele colocava pistões Mirados nesses blocos Aqui e aqui E empurrava esses pistões Beleza Quebra eles Quebra aqui também E quebra aqui também E a cabeça do esqueleto fica de fora Beleza Aí ele vinha aqui Quebrava isso aqui Beleza Colocava dois suportes de armadura Assim e assim E aí Colocava pistões aqui E pistões aqui E aí Tá Tem que colocar o capacete de ferro Que é aqui E aqui Nos dois Beleza Aí Ah tá E aqui embaixo ele também colocava um Um sensor de luz solar Acho que é assim Beleza Aí ele polarizava esse pistão E polarizava esse aqui Beleza Aí deixa eu tirar o bloco da minha mão E ele vinha aqui com a mão E ajeitava Não Ele ajeitava a posição deles Mas como é que eu faço isso galera Não é com a mão Eu tenho que apertar nele Ih como é que é isso Será que eu tenho que apertar shift Ah é shift Beleza Aí Tá Ajeitamos Eu acho que é assim Aí quebra aqui Quebra aqui Coloca madeira aqui Madeira aqui E vamos finalizar Com o pistão aqui Coloca redstone Beleza Fechou a impressora Agora eu só preciso de uma Placa de pressão de ferro É essa aqui Beleza E vamos colocar aqui Pra ser as folhas E uou Nossa muito bom Galera Que hack de construção Genial Essa impressora ficou muito boa Uou Gostei galera Aprovado Muito bom mesmo Ó galera Se vocês forem me mandar TikToks pra eu testar Não me mandem Porcarias não Me mandem que nem esse aqui Esse aqui ficou bom Eu gostei Eu vou usar nos meus vídeos De hacks de construção Muito bom O próximo É o tanque de guerra Que funciona Ele tá colocando Concreto marrom Na verdade é terra cota Aí colocou terra cota verde Em cima Beleza Vários botões Isso aí vai ser as esteiras Do tanque Beleza Com trilhos em cima Pra dar o efeito de esteira Aí tá colocando Escadas viradas E Pra que escadas viradas Qual a diferença Se fosse um bloco normal Não sei Tá Aí colocou escadas por cima Beleza E Ali vai ser o disparador De TNT Muito bom Aí Por que ele tá quebrando Ah tá O circuito vai ser ali atrás Fez um clock Beleza Liga e desliga do clock Nossa Muito bom Aí tá Colocou trilhos Escadas na verdade Pra completar as esteiras E um muro Uh Uh galera Ah tá Não vai ser TNT Vai ser essas bolas Ali de disparo Deixa eu procurar Um lugar bonito Pra fazer este tanque Eu acho que vai ser aqui É vai ser aqui Não Aqui a areia movediça Aqui eu não quero Uh Vamos fazer Ah pode ser aqui É pode ser aqui Aí Ele tinha Um Dois Três Quatro Cinco Seis Assim Marrom Aí tinha três de espaço no meio E seis desse outro lado Beleza E Terracota verde Aqui em cima Quatro E quatro Beleza Aí aqui dos lados Ele tinha trilhos Assim Assim E escadas Aqui Os trilhos Vinham até aqui E as escadas Assim Beleza Aqui também Beleza E escadas Perfeito Aqui nesses cantos Aqui nesses cantos Eram escadas viradas pra baixo Assim E assim Beleza Tudo cheio de botões de pedra aqui dos lados Pra ser tipo aquelas rodas das esteiras Acho que vocês já viram isso nos tanques Aqui onde é pra ser a frente do tanque Ele não tinha essa escada Aí com a Não A terra cota verde Essa aqui Beleza Ele fazia tipo um duto Que vai ser o que vai disparar Os projéteis Do canhão Assim E aqui atrás Vai o ejetor Aqui na frente Vai uma placa Só pra água não fugir Aí a gente pode colocar água aqui E a água não vai fugir Perfeito Aí a gente coloca escadas por tudo Aqui em cima Opa Aqui E aqui atrás Acho que também no ejetor Ou não Não acho que aqui não E aqui E aqui atrás Também Acho que também Assim E em cima conecta tudo com lajes Assim E assim E aqui também É Acho que é isso Ah não Só que antes de fazer isso aqui A gente tem que fazer os circuitos Não Eu quebrei Ah Como eu tava dizendo Antes de fazer isso aqui A gente tem que fazer os circuitos Então vai um bloco aqui Um bloco aqui Aí aqui embaixo Eu tenho que colocar tochas Deixa eu ver se eu lembro de cabeça É Tocha aqui E tocha aqui Redstone aqui E redstone aqui E aí pra completar Aqui no meio Eu tenho que colocar mais uma redstone E beleza Tá piscando Aí eu tenho que colocar uma alavanca Aqui em cima Pra ligar e desligar Perfeito É isso aí Aí deixa eu colocar aqui Umas lajes Pra fazer o trabalho Das escadas Que estavam aqui E aqui em cima Escadas Normal Pra finalizar Aqui em cima A gente coloca uma laje E aqui na frente O cano do canhão Que vai ser Mais ou menos isso aí E se Ué Ué E essa separação aqui Isso aqui não devia ter acontecido Talvez se eu colocar uma Ah sim Beleza Agora sim E aí Vamos ativar Vamos primeiro colocar Os projéteis Beleza E vamos ativar E por que ele não tá disparando Ih galera Ferrou Tá por algum motivo Ele não tá disparando Por que? Tá já que isso não tá disparando Eu vou tentar fazer o meu próprio clock Já que esse aí não deu certo Vamos pegar uns observadores Mesmo E fazer um clock de observadores Que eu acho que vai dar também Aí a gente coloca um observador mirado pra baixo Opa não É o contrário É um observador mirado pra baixo Aqui E outro observador Aqui Não Só que Ah eu tenho que descer mais Aqui Beleza Ih Será que ele tá disparando? Ah agora sim Beleza Deixa eu ligar aqui Nossa Vai botar fogo no todo o mapa Ah eu não tinha me dado conta disso E aí Eu não vou poder usar esse canhão Ah que raiva E aí aqui Vamos colocar as pedras Deixa eu ver Cadê as pedras Ah Agora sim tá pronto o canhão Liga ele Ele dispara E desliga Beleza Funcionou o tiktok Eu só tive que fazer uma alteração Pra ele funcionar Nossa ele tá botando fogo em tudo Ah deixa eu apagar Senão vai botar fogo em todo o mato Ah Incêndio florestal Tá Último ali Pega um baú Coloca ele duplo Aí coloca um pistão Aí liga o pistão Aí ele separa os dois Ué Tá então beleza Coloca um baú assim Aí Coloca o pistão aqui E Aperta aqui E separou Muito bom Funcionou Eu não sabia disso Isso pode ser usado Pra algumas coisas Bem legais E beleza galera Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado A todos vocês Que assistiram esse vídeo Até o final Deixa o like Se inscreva no canal E ative as notificações Pra não perder Nenhum vídeo novo Assista o vídeo Que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Valeu Falou E até a próxima Fui E ative as notificações E ative as notificações